O giro do Jornal Popular de hoje publicou o PP de Alexandre Baldi, que era a presidência da Saneago no segundo governo de Ronaldo Caiado. Já no primeiro mandato de Caiado, Ricardo Soavinsky, que não é de Goiás, comandou com bons resultados a estatal. O próprio governador já reconheceu isso. Compensa agora correr o risco de colocar um político lá ou manter só a Vinsky, que deu conta? Na política, ou é, ou deixa de é.